5 Blue de Rainbow Friends capturados em câmeras na vida real, assista esse vídeo completo pois ele está sensacional. Sem dúvida, Rainbow Friends conquistou o coração de muitas pessoas, e com isso, muitas crianças adoram jogar e criar teorias desses personagens, onde muitos existiram e também criaram as aparições de Blue, Green, Red e outros personagens na versão BB. Por isso hoje eu vou te mostrar as melhores aparições dessa criatura BB na vida real, fique até o final por isso vai te surpreender. Um casal estava muito bravo, pois ele estava discutindo demais com a sua noiva e decidiu se separar, porém o jovem se arrependeu e decidiu levar ela de um parque muito legal, mas ao chegar lá, ele deu de conta que era um parque abandonado, então decidiu gravar essas aparições que deixou ele muito chocado, pois aquilo era assustador. Quando ele deu de conta que aquele parque, além de ser abandonado, era simplesmente de algumas criaturas, e como podemos ver, a criatura que apareceu no local era sim o Blue de Rainbow Friends. Podemos ter certeza que era a versão BB dele, porém muitos ainda não acreditam nessa aparição, então o que você achou? Comente agora mesmo e veja o que você achou dessa aparição, pois foi assustadora e com certeza eu não teria coragem de ir lá nesse parque abandonado às 3 horas da madrugada. Comente agora mesmo e veja o que você achou dessa aparição. Rainbow Friends sem dúvida é uma fama mundial, então esse youtuber depois de jogar Leandro Rainbow Friends decidiu assistir o filme desses personagens incríveis, Porém, eram de um horário muito estranho, como você sabe, 3 horas da manhã pode acontecer de tudo, assustador. Então, o que apareceu em sua casa foi essas imagens incríveis que todo mundo comentou de uma criatura estranha de Blue estava aparecendo na sua casa, porém era a versão BB desses personagens estranhos. Veja você mesmo os exatos momentos que apareceram essas criaturas e que o youtuber acabou sendo surpreendido por elas dentro de sua casa. E eu te mando uma pergunta, será que você teria coragem de assistir Rainbow Friends na vida real às 3 horas da manhã e depois sair para procurar esses personagens? Veja você mesmo agora e comente o que você achou dessa aparição. E aí E aí E aí E aí E aí Em um aniversário, uma criança que adorava brinquedos recebia um grande presente em sua casa. Sua mãe viu que ele gostava muito de bonecos e decidiu comprar um especial, porém não era de nenhum herói como ele pensou e sim do personagem de Rainbow Friends, o Azul. A criança estava muito feliz e brincando com seus brinquedos, porém ela ficou triste depois que descobriu que ela tinha ganhado vida. Sua mãe não acreditou, então gravou tudo aquele momento e acabou capturando essas criaturas ganhando vida na vida real. Veja você mesmo no exato momento que Blue apareceu e depois a criatura de Blue Baby apareceu em seguida. Realmente muito chocante essas aparições que deixou muitas pessoas assustadas e comentaram muito. Então eu deixo pra vocês agora comentários se você teria medo de ver o Blue invadindo a sua casa na vida real ou não. Veja agora essa aparição e comente. Se você gosta de viajar, essa aparição é pra você. Pois o casal estava muito feliz que estava fazendo uma grande viagem dos sonhos. Porém o que eles claro pensaram é que sua casa ficaria sozinha, então por isso eles deixaram câmera de segurança que eles poderiam ver a qualquer lugar do mundo. Então com o aplicativo eles abriram sua câmera de segurança no celular e conseguiram ver essas imagens estranhamente reais. Onde uma criatura azul que parecia com um babão azul bebê muito estranho passeando em sua casa na sala. Então todos ficaram chocados com aquilo que decidiram voltar para casa rapidamente. A criatura ainda cresceu e mostrou o azul babão na vida real perto de sua casa. Então o que você achou desse momento impressionante? Será que era realmente Rainbow Friends na vida real? Veja você mesmo agora e comente. A CIDADE NO BRASIL Esse YouTube é um dos melhores capturadores de coisas sobrenaturais. Porém nesse dia ele foi desafiado por seu amigo para capturar algo fora do comum naquela região. Onde muitas pessoas estavam denunciando que criaturas azuis estavam aparecendo. Porém ele não acreditou nisso e foi atrás com seu drone. E ao chegar perto do chão ele conseguiu capturar essa criatura de cor azul que acabou atacando seu drone. Veja você mesmo agora no exato momento que essa criatura apareceu e deixou todos chocados. Agora eu vou deixar esse vídeo no final para você assistir e também curta agora e se inscreva no canal.